Música Do interior de São Paulo também, né? Também. Olha o que choveu hoje, hein? A cidade amanheceu aí com água, o Rio Jaú bufando, saindo água pra tudo quanto é lado. Teve pessoas aí que ficaram com os carros aí dentro da água. Teve cara que precisou sair correndo, quase nadando. É verdade isso aí. Ali perto, na região do Foro, ali de novo, hein? De novo ali, deu água ali que não foi mole. Então, com muito cuidado o pessoal aí. E olha, o pessoal mora na Ribeirinha ali, né? Vizinhança do Rio Jaú. Muito cuidado, gente, porque tá chovendo pra mais de metro. Uma notícia interessante de Bauru. Uma família que residia na cidade de Bauru fez uma mudança na sexta-feira passada. E à noite, mudança, sexta-feira à noite, foi embora, não avisou o vizinho, não avisou nada, né? E deixou dormindo um senhor de 86 anos a cama e o senhor dormindo. Saiu a família, foi embora, levou tudo embora, móveis, ficou só o senhor lá. Somente na segunda-feira é que os vizinhos perceberam que a família tinha viajado, tinha sumido, tinha mudado de lá, mas que tinha deixado um senhor de 86 anos na casa. A polícia foi chamada, foi feita aí uma assistência social a esses idosos de 86 anos, né? Só que ninguém sabe pra onde foi a família. A família simplesmente mudou, ninguém sabe, não tem notícia nenhuma. E o homem ficou lá. Interessante, né? Tá sobrando aí pra assistência social de Bauru, tá correndo atrás pra ver pra onde vai colocar esse idoso. Isso, isso dá prisão, hein? Dá multa, dá prisão pros familiares que fizeram isso aí. Rodrigo Boni, eu gostaria de ver a nossa agenda social do final de semana. Vamos lá, Boni. Agenda, Carlão, agenda desse final de semana. A Ludmila passou aqui pra gente, aliás, mandar um beijo pra Ludmila. Ludmila que comanda brilhantemente, temporariamente, o Notícias de A a Z, né? Que em breve vai passar por mudanças, assim como o Boa Noite de Jaú tá passando pelas suas mudanças aí, mais próximo da cidade de Jaú. A Ludmila enviou aqui pra gente a agenda. Hoje, falando pra todo mundo, tem a cervejaria 682, que fica ali na Major Prado, como toda sexta-feira, né? Tem a sexta-neja da cervejaria. Tem também Pirata Roots na Shed Choperia. Já no Santo Bar tem Zanzibar, Murilo, Gigão, Paulo Pim e Taê. Hoje, todas essas atrações pra hoje aqui em Jaú. Amanhã, sábado, o General Bar traz o Jorge Israel, que é do Kid Abelha, né? Integrante do Kid Abelha, vai estar amanhã fazendo apresentação solo no General Bar. E a Casa Noturna Lotus, antiga, Lola, tem amanhã, cumprindo a promessa de grandes shows, traz amanhã a dupla, Fred e Gustavo, essas duas atrações pra amanhã aqui em Jaú. Carlos? É, olha, as escolas estaduais de Jaú, que participaram aí do INDESP, Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, segundo a Secretaria Estadual de Educação, 54% dos alunos do terceiro ano ou do segundo grau aqui da cidade de Jaú tiveram um rendimento bem abaixo da média, bem abaixo da média, de todas as escolas estaduais aqui da cidade de Jaú, a Escola Doutor Domingo de Magalhães que conseguiu o melhor índice. Parabéns, então, à dona Cecília, né, que é a diretora lá da Escola Domingo de Magalhães e todos os seus professores, todo o seu corpo docente, é que conseguiu fazer com que os alunos, também, parabéns aos alunos, né, conseguiram essa média, esse índice muito bom para a escola. Olha, em Marília, a polícia civil descobriu uma fábrica de bebidas clandestina que fabricava e fornecia uísque falsificado para bares e casas noturnas da cidade de Marília, por preços bem baixinhos, né, bem baixinhos. Segundo a polícia, alguns garçons dessas casas noturnas forneciam os litros vazios para esse pessoal, né, o pessoal reengarrafava de novo o uísque falsificado e vendia para os donos dessas casas noturnas. A polícia pegou, né, pegou. Rodrigo Boni, conta para mim e para o telespectador, Rodrigo. É verdade que o ex-prefeito João Sanzovo está indo embora do PSTB, é verdade, Boni? Pois é, Carlão. Essa notícia chegou agora há pouco aqui para o pessoal do jornalismo da TV local. O João Sanzovo participou, ele confirmou essa informação do Congresso de Municípios que está acontecendo em Santos, né, anualmente acontece, geralmente no litoral do Estado. O João Sanzovo confirmou a participação dele nesse encontro e também ele se reuniu com o presidente do PSB, o Márcio França, e com o Carlos Ramos, o Cacai, que era o antigo líder do PPL aqui em Jaú e está migrando para o PSB. O João Sanzovo não confirmou que assinou a filiação, mas disse que novidades podem surgir nos próximos dias. Portanto, de primeira mão aqui no Boa Noite, Jaú, essa informação de que o João Sanzovo já está em final de conversa, digamos assim, só falta realmente assinar, protocolar a sua migração de partido, né? Vai ser uma saída importante para o PSDB perder o João Sanzovo Neto, ex-prefeito aqui da cidade, já foi candidato a deputado. Mas, Carlão, tudo isso já era de se imaginar, né? Afinal de contas, o João Sanzovo, nessa última campanha, não se mostrou contente com a situação que estava no PSDB, né, Carlos? É isso aí, bom. Agora, segunda-feira, viu, Bono? Segunda-feira, você pode ter certeza, você vai ter mais notícias a respeito disso para que a gente puder dar uma informação mais completa ao telespectador aqui do Canal 4. Sem dúvida. A cidade de Botucatu, o Ministério Público, está questionando a Prefeitura Municipal da cidade de Botucatu sobre um contrato no valor de R$ 7 milhões, feito pela Secretaria de Educação e a empresa Sangare, né? Sangare do Brasil. Uma prestação de cursos de aulas de ciências no período de cinco anos de contrato. O contrato foi assinado em 2010. E a Prefeitura não fez licitação, fez... E, além de não fazer a licitação, fez dois aditamentos para essa empresa, no valor de R$ 1,5 milhão cada aditamento. O contrato foi desfeito agora, em abril do ano passado, e o ex-secretário da Educação foi chamado para prestar depoimento junto ao Ministério Público. Ele apenas disse que o sistema era incompatível com o método apostilado da Secretaria de Botucatu. Então, por que contratou? Né? Bom. Rodrigo Boni, conta pra mim. É essa ação civil pública contra o prefeito, Boni? Como é que ficou? Carlos Travainho, ó, eu vou falar pra você a minha opinião, né? Todo mundo acha que eu sou opositor a tudo, mas não é bem assim. É inclusive manchete, ó, vou até chegar aqui perto da câmera, manchete do jornal Gente de hoje, né, que está nas bancas, o Rafael Agostini sofreu, sofre, né, a primeira ação civil pública movida pelo Ministério Público. Tudo isso em decorrência daquele problema com os estudantes, né, Carlos? A gente noticiou durante toda a semana, o Rafael Agostini suspendeu o subsídio que era repassado às empresas de ônibus e motoristas de vans que fazem o transporte dos alunos que fazem faculdade fora de Jaú, cursos que não são oferecidos na cidade e o Ministério Público quer saber o que é que está acontecendo já que existe uma lei municipal que garante a esses estudantes o subsídio do transporte. Lembrando que essa lei, a gente mostrou também essa semana, a Ludmila mostrou no Notícias de AZ, e foi mostrado também no Boa Noite, Jaú, que essa lei começou a ser discutida pelo próprio Rafael Agostini enquanto era vereador. E hoje ele virou a casaque e resolveu suspender esse subsídio repassado aos alunos para pagamento dos motoristas. Carlos, uma coisa é importante ressaltar, nenhum estudante recebeu dinheiro. O dinheiro é repassado diretamente para as empresas que prestam o serviço, ou seja, para as cooperativas de vans ou então para as empresas de ônibus. Isso é importante porque tem gente achando que o estudante pegava o dinheiro, guardava no bolso e ia para a balada gastar, mas não era isso que acontecia, viu Carlos? É, está aí então. Mas tem uma segunda-feira, a gente vai voltar com esse assunto, que é um assunto polêmico. Carlos, até falando em relação ao transporte de estudantes, o Tribunal de Contas, agora falando da fundação, o Tribunal de Contas do Estado, em mais uma decisão, julgou que a fundação não pode ser considerada uma entidade particular. A Fundação Educacional aqui de Jaú é considerada um órgão público que serve à Prefeitura. Por isso, teve novamente contas rejeitadas, agora as contas de 2008, com a contratação de funcionários administrativos. No entendimento do Tribunal de Contas, que já vem de longa data, a fundação deveria fazer concurso, concurso público, para contratar servidores. Isso é uma notícia engraçada e interessante, até nessa sequência de retomadas de prédios públicos aqui da cidade. Muita gente tem me falado esses dias na rua, você está até dizendo aí da equipe da TV local que está pelas ruas, colhendo o depoimento da população. Eu vou deixar uma pergunta no ar aqui, para a gente responder nos próximos dias aí, que a gente vai comemorar os 100 dias de administração do Rafael Agostini. Ninguém pensou em retomar prédio da fundação, já que ele é público, Carlos? Olha, interessante essa notícia sobre a Fundação Educacional de Jaú. Eu acho que é uma notícia, não é sexta-feira, né? Mas, para segunda-feira, nós vamos ter mais alguma informação a respeito disso. Você não acha, Boni, segunda-feira? Sem dúvida. Outra coisa que também vem dos órgãos públicos que fiscalizam o poder executivo, o legislativo, o Ministério Público também entrou nessa briga, encampou a briga com o Hospital Tereza Perlate, Carlos Travain. O Hospital Tereza Perlate, como a gente também mostrou essa semana aqui na TV Local, fez uma manifestação que envolveu a população, familiares de pacientes do hospital, políticos, a sociedade como um todo, foi envolvida num abraço solidário ao Hospital Tereza Perlate, que corre o risco de encerrar suas atividades, já que o SUS não faz as devidas correções para os tratamentos oferecidos no hospital. O Ministério Público já ajuizou também uma ação para questionar as autoridades competentes o porquê desse não ajuste. Afinal de contas, a defasagem passa dos 50% para cada atendimento do hospital, Carlos. Está aí as informações do Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, pelas suas informações de hoje. Segunda-feira a gente vai voltar mais, vamos bater um papo. Tem muita coisa que ficou na pendência, né, Rodrigo? Tem, tem bastante coisa. Só a título de notícias rápidas aqui da política, né? O Federício, secretário de Economia aqui da cidade, contestou a alegação dada pela empresa Bernardo Vidal, contratada pelo então governo Oswaldo Franceschi, para acertar, regularizar a situação do INSS. A empresa do Recife alega que, no começo desse ano, no encontro nacional dos prefeitos em Brasília, a presidenta da República, Dilma Rousseff, teria feito um novo acordo com os prefeitos. E, segundo essa mesma empresa, o que aconteceu na última segunda-feira, com aquela notícia da dívida do INSS em Jaú, foi mais uma tentativa do governo Rafael Agostini de abafar possíveis escândalos que já estejam acontecendo na administração. Já que essa dívida do INSS seria reduzida a 1% do que o município recebe do fundo de participação dos municípios, que é uma renda que vem do governo federal, e poderia ser dividida em 20 anos. Então, tudo o que aconteceu na segunda-feira, segundo a empresa Bernardo Vidal, foi mais uma tentativa do governo Rafael Agostini driblar situações e questionamentos que estão sendo feitos aí pela cidade. Quer um questionamento que tem sido muito feito pela população, Carlos, para a gente encerrar essa participação no Jornal de Sexta-feira? A dívida real do município, de quanto fica? Quanto é? Já foi anunciado 100 milhões, 32 milhões, 48 milhões, 39 milhões e até agora ninguém apareceu para cobrar essa dívida. Na semana que vem, a gente vai tentar falar com o secretário de Economia e Finanças, o Luiz Vicente Federici, e já temos garantido a participação do ex-secretário de Economia e Finanças, aqui da época do Oswaldo Franceschi, o Eduardo Franceschi, também vai participar do Boa Noite Jaú, para dizer, todo mundo fala um valor, afinal de contas, Jaú deve? E se deve, quanto deve, Carlos Traváin? Boa noite, bom final de semana, a gente se encontra na segunda. Boa noite para você também, obrigado pela participação, viu, Boni? Está aí, está confirmado, o ex-secretário de Finanças, o Eduardo Dilon, ele deverá vir aqui na TV local, fazer uma explicação, aliás, ele já teve aqui, já veio aqui, já deu uma explicação, mas ele vai voltar novamente, vai falar, depois de todas as notícias, da empresa do Bernardo Vidal, da informação dada pelo atual secretário de Finanças, o ex-secretário Eduardo Dilon, deverá voltar aqui na TV local, e fazer um novo pronunciamento sobre isso, está certo? Bem, nós vamos agora a um rápido intervalo comercial, e voltamos rapidinho, rapidinho. E aí